Algo que vem acontecendo com muita frequência na vida de muita gente, principalmente aqui no nosso estado, é aquela tosse persistente que pode ser um incômodo irritante e às vezes um sinal de problemas de saúde subjacentes. Enquanto tossir ocasionalmente é normal e até útil para limpar as vias respiratórias, mas uma tosse persistente que dura mais de algumas semanas, né? No caso, meus pais passaram aí o quê? 25 dias completaram na sexta-feira, mas graças a Deus já estão bem melhor, né? E pode ser uma indicativa de uma condição de saúde que requer atenção médica. E para saber sobre os cuidados que a gente deixa para a última hora, só quando realmente está nas últimas, né? Com essa parte do corpo, nós estamos recebendo o médico otorrinolaringologista, Lincelson Marques. Já dei o meu abraço ali nele. Boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. Ele sempre muito gentil e solícito aqui com toda a nossa equipe, né? Para trazer aí mais bem-estar, mais saúde para a nossa população de um modo geral, principalmente com o nosso clima, não é, doutor? Isso, agradeço o convite. Espero poder contribuir com esse sintoma que está bastante em voga na nossa população, não é isso? Sempre, é. E para começar, a gente tem visto muito onde quer que a gente vá. Antes, quando a gente ouviu uma pessoa tossir, a gente já ficava logo, meu Deus, se essa pessoa está de máscara, é Covid, é Covid. Mas hoje a gente vê que, principalmente pós-Covid, não sei se faz algum sentido, as gripes vieram de uma forma mais intensa. E a gente já perguntou o que é essa tosse persistente, muitas vezes que as pessoas chamam vulgarmente de tosse de cachorro, né? Aquela coisa assim, quebrando também, como a gente diz. A tosse persistente é aquela tosse que termina incomodando a pessoa por diversos dias. Ela é um reflexo, um sintoma, predizendo que tem algo irritando a região do nosso reflexo, que é no pescoço. Apesar de acharmos ruins, acharmos ruim o sintoma, ele está nos dizendo que temos um problema. E isso pode adivinhar diversas doenças, um dos que pode acontecer é de infecções de vias aéreas superiores. Rinite, sinusite, gripe, resfriado, essas viroses que estão acontecendo, que incomodam bastante, mas que tem resolutividade. Pois é, e a melhor solução já é ir de cara logo para o otorrino, porque muita gente faz o quê? Se automedica, achando que é uma gripe, uma gripezinha. Aí começa a tomar aqueles remédios que são combinados às cápsulas, toma duas em um, toma remédio para a dor e para a febre. Toma também aquele chazinho que é vendido facilmente por três e pouco, já encontra um chá que se compara ao chá que a gente faz em casa com limão e mel. Então, qual é a orientação de cara quando essas tosse já iniciarem? Quando essas tosse já iniciarem, nós temos que ter o cuidado do seguinte, não fazer automedicação de imediato. Por quê? Tem medicações que, caso você não tenha aquele diagnóstico que você pressupõe, termina desencadeando outros sinais e sintomas. Como, por exemplo, o uso de algumas medicações, alguns antivirais ou antigripais, que não é para fazer o tratamento devido, termina ocasionando algum sangramento onde você não tinha previamente. Até antialérgica, as pessoas se automedicam com antialérgica. Aí, não, eu tomei antialérgica e não deu resultado, eu tomei aqui e não deu resultado. Justamente, e tem alguns antialérgicos que tem um efeito de sonolência e acha que está piorando o quadro, onde muitas vezes é um efeito colateral da medicação, termina não fazendo o básico, por exemplo, uma simples lavagem nasal, que é um dos que pode já até melhorar isso. É porque o efeito imediato da melhora que nós buscamos já é de imediato na farmácia fazer a compra, onde não temos nenhum diagnóstico específico, não é isso? É, e como a tosse permanente pode afetar a qualidade de vida e o bem-estar geral de um indivíduo, né? Assim, quando nós temos essa tosse persistente, percebemos que no ato de nós fazendo nossas atividades laborais, no trabalho, ou mesmo no nosso lazer, ou qualquer atividade que vamos fazer, perceba que termina incomodando a conversação, a comunicação, dá-se um cansaço, a nossa atividade fica comprometida, por isso que ele incomoda tanto, mas ele está lhe avisando que você está com um problema que deve ser sanado. Porque se eu falar especificamente um diagnóstico, eu estou errando com isso, porque existe uma multiplicidade de fatores que podem desencadear esse problema. Então, deve-se ver junto com outros sintomas para poder ajudar a diagnosticar o que a tosse está ocasionando. Temos perguntas dos nossos telespectadores, mas para começo eu vou fazer a pergunta da minha telespectadora, né? Que é a minha mãe, ela e meu pai passaram mais de duas semanas e aí foram diagnosticados com a bronquite, né? Tomaram os antibióticos, mas meu pai se recuperou já, minha mãe nem tanto. Quando fomos fazer os exames de sangue, que é muito importante ver como é que está o nosso organismo de um modo geral, lá detectou-se o quê? Falta de vitaminas, como B12, vitamina D, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. E aí agora ela vai ter que recorrer até a forma injetável para ser mais rápido. É importante atentar a população a isso também, né? Vamos ver como está os outros exames, porque às vezes você se entope de remédios que realmente são eficazes para o tratamento, mas lá no seu organismo está faltando alguma vitamina que não vai adiantar se você não estiver repondo, né? E quem poderia imaginar que seria a vitamina? Logo porque a bronquite é uma inflamação da via aérea dos bronquios, que faz parte da nossa árvore respiratória. Se a bronquite inflamou por algum motivo, pode ser por infecção viral, bacteriana ou fúngica, mas alterações precedentes, como alterações de vitamina que servem para o nosso funcionamento normal do corpo, se ela está em deficiência, você não tem uma homeostase, um equilíbrio do corpo normal e termina desencadeando o sintoma para você em busca de um tratamento específico. Só que muitas vezes é pós-tergado e termina indo de vias que você termina não querendo, que é no processo de internação. Lembrando que a importância dos extremos de vida é imprescindível, logo porque são os períodos que tem-se uma queda da imunidade que tem que ter uma preocupação maior. Olha aí, está vendo a questão da imunidade que é tudo, né? A gente tem a pergunta da Mariana Gutenberg. Boa tarde, querida. Gostaria de saber se existe alguma contraindicação para quem está com problemas o uso de medicamentos caseiros. Tem uma importância, estou ligada no programa, ela é do Digicel 2. Pronto. Medicamentos caseiros, tem que se tomar cuidado com algumas substâncias que você está utilizando. Por exemplo, existem muitas coisas que as pessoas utilizam no interior. Chá de bode, chá de cravo e canela, com limão, com mel. São bons, não é que são ruins. Essas medicações, esses tratamentos medicinais. Agora, existem outros tratamentos, tem que se tomar bastante cuidado. Tem pessoas que fazem tratamento com a tosse, com fitoterápico. Ah, sim. Tomar cuidado com isso, por exemplo. E xarope também, né? Alguns xaropes, porque eles terminam o que eu falei no começo da entrevista. Pode desencadear sangramento dependendo de qual fitoterápico você está utilizando. Então, muitas vezes, o que serviu para a vizinha ou vizinho, não obrigatoriamente vai servir para você. Só que aí você absorve essa informação como se fosse uma verdade absoluta e termina. Pode ocasionar, na verdade, um problema maior. Tá vendo? O Bruno Alves, que é do bairro Gurupi. Mônica, boa tarde. Minha filha reclama muito de dor na garganta quando fica doente. Gostaria de saber com que frequência essa dor pode gerar preocupação. Aproveito, doutor, para dizer que eu já vi até mães reclamarem das crianças com pus na garganta, onde precisa de fazer tratamento até com laser, né? Isso. As dores de garganta, elas podem ser precedentes não só obrigatoriamente da garganta, mas da via aérea superior geral. Essa questão da dor de garganta recorrente, nós temos que ver qual a etiologia, a causa que está desencadeando, viral, bacteriana e a quantidade específica. Existe uma numerologia mundial, mas ainda é uma indicação relativa, onde você pode utilizar uns critérios do estudioso chamado Paradise. Ele diz que há sete infecções por ano em apenas um ano, cinco infecções por ano em dois anos consecutivos, três infecções por ano em três anos consecutivos, sendo de causa bacteriana vista pelo médico e ele julgando sendo necessário tratar com antibiótico. Aí, o otorrinolaringologista julga necessário o tratamento via cirúrgico. Sim. Porém, tem outras doenças que podem ocasionar uma dor de garganta e não obrigatoriamente chegar na farmácia e pedir o uso do antibiótico. Então, isso é uma preocupação. É um caso, por isso que é importante ser analisado também. A Fernanda Monteira, do bairro Santa Lia. Querida, boa tarde. Obrigada, querida. Quero saber como podemos melhorar a qualidade da saúde da garganta com atitudes simples. Atitudes simples, por exemplo, uma boa hidratação, sendo adulto, em geral, dois litros, dois litros e meio, fazendo parte de peso e altura média. Os cuidados, principalmente, até com a voz, um pouquinho de repouso vocal. Pode utilizar mel, pode utilizar um pouquinho de limão. Claro que, às vezes, quem tem um pouquinho de refluxo pode incomodar. Crianças menores que um ano não podem utilizar mel, pelo risco de uma doença chamada botulismo. Mas, no geral, pode ocasionar isso de maneiras simples, mais fáceis, acessíveis, muito mais barato. Agora, claro que, não obrigatoriamente, você utilizando isso, você não vai ter. Mas você reduz a probabilidade. Outra dúvida. Lavagem nasal e umidificador de ar. O que podemos falar de cada um? Lavagem nasal, eu sempre advogo com meus pacientes. É, se você faz a escovação dentária todo dia, por que não acrescentar a lavagem nasal? Ai. Isso é importantíssimo, porque você vai reduzir suas idas na urgência, no consultório médico, é uma coisa simples, fácil. Existem diversas formas de realizar a lavagem nasal. Tem muito aparelhinho também hoje na farmácia que é prático e facilita a nossa vida, né? Justamente. E não só para o adulto, porque a maior preocupação sempre é os bebês. É, os bebês. O bebê é o rato fera, viu? Pronto. Eu já faço com todas as seringas, de todo jeito eu consigo fazer a Baby Livre, graças a Deus, né? Mas assim, nós adultos também é importante estar fazendo, né? Com certeza. É importantíssimo, principalmente porque já tem fato alérgico associado. Já o umidificador, ele é importante pelo nosso local onde moramos devido às temperaturas elevadas. Claro que estamos num período um pouco de chuva, mas o BROBRO é muito importante. Lembrando em pessoas que tem... Quando o local está muito seco, você utilizar, mas quem tem um fato alérgico? Se você deixar úmido demais, prolifera fungos, mofos e termina piorando o quadro. Tem que ser numa medida, né? Então tem que ser com parcimônia, uma certa quantidade de horas no dia. Vai fazer à noite? Faz umas três horinhas, depois desliga. Depois, quando está fora de casa, se você for limpar a casa ou não, deixa a janela aberta, deixa entrar bem o sol. De medidas não obrigatoriamente com o uso do umidificador, mas que melhora de certa forma importante. É isso aí. Olha, foi muito válido a sua participação, porque todo mundo estava na dúvida e na expectativa. Traga o doutor Linkelson para a gente poder esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Obrigada por reservar um tempo na sua agenda, que é lotada. E vamos falar do podcast também, que tem um podcast que está bombando, né? O podcast ainda fica ativo, tá? Eu dei uma um pouquinho de afastada pela questão da medicina, que termina tomando um pouco do nosso tempo, mas não de forma ruim, claro que de forma boa, mas ele sempre é atuante, falando, claro, com o empreendedorismo do trabalho em geral. E as redes sociais que a gente está deixando aí para vocês, o doutor Linkelson Marques, lá tem o canal, o link para o podcast, né? Como também para você tirar todas as dúvidas e agendar uma consulta, né? Tá, ótimo. Fique à vontade, que eu estiver à disposição, poder ajudar tanto ao programa como à população, será um maior prazer. Obrigada, doutor. Até a próxima. Sucesso e uma ótima semana.